A gente não pode ficar ali, ai que experiência maravilhosa. Não irmãos, através dessa experiência, Deus tem um propósito. Ele está te aquecendo para você aquecer outros. Jesus, ele veio ao mundo, ele sofreu do lado de fora, ele não morreu no templo, ele estava no templo ensinando, mas seu compromisso estava lá fora, ensinando, proclamando as boas novas da salvação. Então o que nós como igreja devemos fazer? E essas foram as últimas palavras de Jesus. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Aqui é um lugar de congregar, aqui é um lugar de adorar, de ouvir a palavra, de ministrar sobre a vida do outro, de abençoar a vida do outro, de receber de Deus, de servir aos santos, mas lá fora é o lugar que nós temos compromisso de ser luz do mundo, de ser sal da terra, sermos testemunhas e proclamarmos o evangelho. Nós temos que ser uma igreja, ao mesmo tempo, evangélica e evangelística. Quer dizer, uma igreja que prega e vive e ensina e aprende o verdadeiro evangelho. Aqui a gente não ensina heresia, engano, não há qualquer tipo de mistura. É a Bíblia, é o evangelho. Nós combatemos a doutrina verdadeira que vem do Senhor Jesus. Então, nós com o evangelho, a gente tem que combater, a gente tem que defender o evangelho, combater as ideologias, as filosofias, as heresias, as misturas que vêm. Vamos combater a sã doutrina, mas também nós devemos proclamar a verdade, porque é somente conhecendo a verdade que vai haver libertação no mundo. Amém, amém? E a fé vem pelo ouvir, mas como eles vão crer se não há quem pregue? Então, a igreja tem esse compromisso de viver o evangelho. Evangelho é algo que tem que ser aprendido, ensinado e proclamado. Não é que a igreja tem uma missão. A missão não pertence à igreja. A missão pertence a quem? A Deus. Antes de ter a igreja, Deus já tinha a missão. A igreja existe por causa da missão. E não a missão por causa da igreja. De modo que igreja e missão são a mesma coisa praticamente. Deus quer salvar o mundo, salvar as pessoas. Essa é a missão de Deus. Levar as pessoas para a eternidade com Ele. Redimi-las do pecado, libertá-las do império das trevas. Essa é a missão de Deus. Missão essa, antes da igreja nascer. Então, para cumprir essa missão, quem que Ele fez nascer? A igreja. Só que quando a gente fala a igreja, parece uma coisa muito distante. Fala assim, eu. Nós. Deus envia a nós. Sempre foi assim. Além da autoridade e poder de Deus sobre a igreja como uma finalidade específica. Existe também uma amplitude do chamado de Deus. Nós devemos ser comprometidos com uma evangelização local e progressivamente mundial. O fogo é muito bonito. A voz é maravilhosa, é poderosa. Mas tudo isso tem uma finalidade. O que eu estou querendo remeter aqui? Irmãos, você vem para cá, você ouve a voz de Deus. Tem uma sarça aqui, ó, agora, a brasa viva do altar aqui, consumindo aqui nesse lugar. Quantos cultos você vem aqui e você sente a glória de Deus sobre a tua vida. Assim ou não, irmãos? Mas a gente não pode ficar ali, ai, que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa. Não, irmãos. Através dessa experiência, Deus tem um propósito. Ele está te aquecendo para você aquecer outros. Ele está te enchendo para você transbordar sobre a vida de outros. Ele está transformando a sua vida para que você seja um agente de mudança na vida de outros. Não se apegue a essa experiência. O que é que você... O que é que você... Amém.